Os campeões em problemas foram os serviços de internet residencial, ou seja, a banda larga fixa. No total, 400 mil reclamações, 40% a mais que o semestre anterior. O aumento nas reclamações sobre a banda larga fixa pode ser associado à pandemia. Esse uso intensivo da rede doméstica, do ponto individual de banda larga, fez com que muitos problemas de qualidade que antes passavam despercebidos passassem de fato a incomodar o consumidor. Por causa da pandemia, Milton passou a trabalhar em casa e teve problemas com a instabilidade da velocidade da internet via Wi-Fi. A operadora me ofereceu um serviço extra, que seria o oferecimento de mais dados. Com a mudança do uso da internet dos escritórios para as residências, as operadoras garantem que tem buscado alternativas e investimentos tecnológicos para atender a demanda durante a pandemia. Mas a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor orientam ao usuário que estiverem satisfeitos a fazer a reclamação. O telefone da Anatel é o 1331. Também é possível registrar reclamações em nosso site, que é www.anatel.gov.br barra consumidor. Ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor, que serve para celulares Android e para celulares iPhone.